Você sabia que o Superman já subiu ao pódio da Fórmula 1 e ajudou a equipe Red Bull a conquistar o primeiro pódio na categoria? E essa é a história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também, claro, já deixe o seu like nesse vídeo aqui. E também conheça a nossa loja do Botequim, onde nós temos camisetas como essa que eu estou usando. É só clicar no card aqui em cima e as camisetas estão em promoção. Duas camisetas por apenas R$99, usando o código 2x99. A Red Bull estreou na Fórmula 1 como equipe na temporada de 2005 e teve alguns resultados modestos. Apenas o sétimo lugar no campeonato de construtores e nenhum pódio. Uma das coisas que mais chamou a atenção da equipe, em relação à equipe na temporada de 2005, foi no GP de Mônaco, quando eles estamparam a marca Star Wars em seu carro e nos seus mecânicos, inclusive fantasiados de Darth Vader e dos soldados lá, que eu não me lembro o nome, durante todo o final de semana. E para lançar, ajudar e promover o lançamento do filme episódio 3, da franquia Star Wars. E no ano seguinte, no GP de Mônaco, eles também fizeram mais uma parceria cinematográfica, dessa vez para lançar, para promover o filme Superman, o Retorno, que estava sendo lançado naquele ano. E a equipe fez várias ações na pista, fora da pista também, colocando os seus três pilotos, os dois pilotos titulares, David Coulter e Christian Clean, e o seu piloto reserva, o Robert Durnbones, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é isso. Vestidos de Superman, além, é claro, da pintura no carro, que tinha lá as referências ao filme, ao logo do Superman, uma espécie de uma capa também na pintura do carro. Tudo isso para ajudar a promover o filme e, enfim, chamou muita atenção naquele final de semana. O filme, convenhamos, não é lá essas coisas, né? Mas, mesmo assim, podemos dizer que foi legal essa ação da Red Bull. Mas, falando na pista, as perspectivas até começaram boas para a equipe, principalmente depois do quarto lugar do David Coulter no terceiro treino livre. Na classificação, o Christian Clean ficou no Q2, marcando o décimo segundo tempo, e o Coulter conseguiu passar para o Q3 e marcou o nono tempo. Mas ele não ficou satisfeito com essa posição, porque ele achou que poderia ir mais para frente, e reclamou que foi atrapalhado pelo Giancarlo Fisichella da Renault na sua última volta rápida. A reclamação deu resultado e o Fisichella foi punido, perdendo os seus três melhores tempos na classificação, e o Fisichella, sim, caiu para a nona posição. O Coulter herdou mais uma posição, graças à punição dada a Michael Schumacher por parar o seu carro de propósito na rascasse no final da classificação. Largando da sétima posição, o David Coulter se manteve na sua posição, chegou a perder a posição lá no final para o Trulli por conta dos pitstops, mas ele contou com o abandono de quatro pilotos que estavam à sua frente, as Williams do Rosberg e do Weber, a McLaren do Kimi Raikkonen, e também a Toyota do Jarno Trulli. E estava ali na quarta posição, só que ele estava com uma estratégia diferente dos demais, da maioria dos seus concorrentes, que ele fez uma estratégia de uma parada só, largou com o tanque pesado, enquanto os seus concorrentes partiram para duas paradas. E foi assim que ele ganhou a posição do Rubens Barrichello, que era o terceiro colocado, teve que fazer a segunda parada, e o Coulter herdou a terceira posição e levou a equipe a seu primeiro pódio, cruzou a linha de chegada e levou a equipe Red Bull ao seu primeiro pódio. No pódio, ele, claro, subiu com a capa do Superman, não sem antes pedir autorização para o Príncipe Albert, ele falou, olha, você se importa se eu subir no pódio com a capa? O Príncipe falou, claro que não, e ele subiu ali no pódio com a capa, é até hoje o primeiro, o único piloto a subir no pódio com uma capa de super-herói, e foi muito legal. E essa capa, inclusive, também foi usada pelo Christian Horner, para pagar uma promessa. O Christian Horner, ele tinha prometido que se a equipe subisse ao pódio no GP de Mônaco, ele pularia na piscina apenas usando a capa como vestimenta. E foi assim que ele fez, pagou a promessa de pular ali na piscina, só vestido com a capa do Superman, não é uma cena muito agradável de se ver, mas enfim, ele cumpriu a sua promessa. E esse foi o super-primeiro pódio da Red Bull, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta do nosso trabalho, convido vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores, é só clicar aqui em Seja Membro, que você recebe conteúdo exclusivo, como os erros de gravação de vídeos como esse aqui e outros também, podcast exclusivo, entre outras coisas, além do grupo do WhatsApp, e você também ajuda a promover, a fazer com que a gente continue fazendo o nosso trabalho, mantendo o nosso site no ar e tudo mais. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, grande abraço, até o próximo e tchau!